Você já ouviu o termo vira casaca? Geralmente quando o torcedor de um time passa a torcer por outro clube, dizem que ele virou casaca. Porém, de onde veio esta expressão se torcedor não usa casaca? A resposta para esta questão é bem interessante, pois encontra raízes em uma expressão antiga, anterior à existência do futebol. É no campo da política que está sua origem. Em seu livro, Locuções Tradicionais do Brasil, Luiz da Câmara Cascudo sugere que esta expressão foi importada do francês, onde era usada para se referir a um político que mudou de partido. A questão de virar a casaca é que cada partido tinha uma cor. Alguns oportunistas tinham casaco com duas cores, por fora uma e por dentro outra. Assim, dependendo da ocasião, apenas viravam a casaca para mudar sua opinião política. Uma história famosa de Carlos Emanuel III de Savoia, o qual viveu entre 1701 e 1773, afirma que ele, para defender seu ameaçado patrimônio territorial, aliava-se aos franceses ou aos espanhóis, conforme a utilidade, usando alternadamente as cores nacionais desses países em sua casaca de gala. No livro de 1 Samuel, capítulo 29, encontramos Davi como um vira casaca. Ele transitava entre dois reinos inimigos, o filisteu e o israelita. Porém, ele desagradava a ambos os lados. No verso 4, percebemos a insatisfação dos filisteus. Davi estava vivendo na prática a impossibilidade de servir a dois senhores. Um coração dividido não agrada nenhum lado. Por isso, você também não pode servir a dois exércitos. Ou você pertence à luz ou às trevas. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente.